Música 12 de abril, o nosso santo de hoje nasceu em 1880 um santo moderno em 1906 um terremoto violento em Nápoles tudo sacudindo e lá no hospital tem uns doentes que ninguém retirou e uma pessoa vai lá dentro correndo risco de desabar tudo e vai retirando os doentes todos organizando que outros ajudem para retirar todos os doentes quando sai ele olha para os outros e diz são filhos de Deus e nisso cai o teto do hospital é o santo de hoje médico como é bonito falar de médicos santos São José Moscati italiano, lá perto de Nápoles a família dele era da área do direito juízes, advogados e queriam que ele fosse para este ramo como gostamos de dizer mas ele preferiu a medicina para quê? quando um jovem passa em medicina será que ele pensa o quê? para aliviar o sofrimento humano na faculdade havia muito materialismo final do século 19, racionalismo aqui no Rio Grande do Sul um médico disse eu fiz cirurgias em todos os órgãos do corpo humano e nunca encontrei alma na ponta do meu bisturi da faquinha de fazer a incisão, os cortes né claro que não vai encontrar a alma ali mas a medicina tinha muito materialismo e este jovem ficou distante não entrou na onda quantos jovens nossos fazem a comunhão, a crise, uma família boa vão para a faculdade e parecem entender logo tudo e tudo e caem num individualismo ou num materialismo dispensando a prática religiosa teríamos um trabalho muito bonito para fazer de pastoral universitária qualquer dia lhe falo mais disso mas esse aluno brilhante notas muito altas ele se torna um médico famoso professor e pesquisador médico que atendia as pessoas professor e pesquisador e ele como era muito competente pediram para deixar de trabalhar com os doentes ficar só dando aula e pesquisando não o doente não se abandona eu não vou deixar de ter doentes médico de gente pobre dos bairros pagava ele mesmo remédios para alguns mais pobres ainda então como é bom ver que o dinheiro é valorizado mas é posto como um meio para algo maior nessa área tão difícil em todos os tempos missa diária missa diária quem vai para a missa todos os dias alguns cristãos vão e alguns tem uma fina espiritualidade esses cristãos de missa diária esse era um devoto de Nossa Senhora e amigo de um outro que será canonizado um dia já é bem-aventurado Bartolo Longo um advogado então é bonito ver a santidade profissional não só a santidade do monge da monja do Carmelo mas a santidade de um engenheiro de um médico de um professor nós temos muita gratidão para com os médicos humanitários Nova Prata teve médicos que exerceram medicina assim mas com com humanidade pois bem com São José Moscati Amém Santos e Parentes Um oferecimento Barbieri Imóveis automóveis e chaves Fone 3242 1040 Rua Henrique Lense 504 Nova Prata Estofaria Selito Fone 54 99613 7937 Arbim Ar-condicionado e refrigeração Fone 54 99619 9001 Prata Brinquedos Prata Brinquedos Variedade em Brinquedos Presentes Livros e Material Escolar Enger Energia e Engenharia Fone 54 99710 3365 Sítio Luz da Esperança Fone 54 996735 298 8536